A rodagem como é que está, o menino já passou a máquina, não veio, agora ela vai subindo pessoal, quando chegou ali ela quebrou a correia, não sei que danado foi lá, aí o menino está ajeitando ali, vai descer com ela, aí depois que ela estiver pronta aqui eu mostro a vocês pessoal, isso é o antes, depois é que eu mostro a vocês, olha, ele vem descendo e é, para ajeitar ela lá embaixo, a correia dentária parece uma coisa assim que quebrou. Olha aqui pessoal, está vendo, aí ele vai descer para ajeitar ela lá embaixo, está vendo, o caminho que não é difícil, olha aí, então pessoal, isso é a Prefeitura de Sangão pessoal, ajeitando aqui pessoal, vou mostrar aqui a vocês, olha aí pessoal, isso é o antes, aí quando ela estiver pronta aqui, aí eu mostro a vocês, quando ela estiver fazendo também pessoal, aqui é a descida do Zé do Rolo aqui pessoal, aí a máquina vem fazer, olha pessoal, está um caminho que só vocês vêm lá, tudo fechado, aquilo bem estreitozinho, também faz muitos anos foi feito essa rodagem aqui, aí ele está ajeitando aqui pessoal, que vai ficar passando por aqui, muda o caçamento pessoal, eles estão construindo o caçamento, aí a subida aqui é essa, isso é o antes, aí quando eles terminarem, aí eu mostro depois, quando ele estiver fazendo, massagem, que é a máquina de defeito, aí ele vai ali ajeitar, aí quando for lá para meio dia mais ou menos, uma hora, quando ele estiver fazendo, aí eu mostro a vocês, está vendo pessoal, isso é a Prefeitura de Sangão pessoal, o Prefeito Diogo Alexandre pessoal, virado na gota aqui pessoal, olha aí, está vendo pessoal, como é que está aqui, ele só passou uma vez pessoal, vai ter de dar uma caprichada muito boa aqui, está vendo pessoal, uma caprichada muito boa, olha aqui pessoal, como é que está ficando, está vendo aí, isso é o antes, daqui a pouco eu mostro depois, daqui a pouco eu mostro depois a vocês, aqui, a descida, quem vai para o Marcelo de Jota, lá para Zé do Ruro pessoal, aí quem vem para o La Maiadinha, vai ter de descer por aqui, olha, que o caçamento ali vai ficar interrompido, olha aí pessoal, ele já passou uma vez aqui, estou chegando aqui em cima na ladeira, para vocês verem, o antes, aí quando for massagem, aí eu mostro quando ela estiver terminando aqui, está vendo, aí a máquina de defeito ali embaixo, aí ele foi para chamar um menino para ajeitar, olha aqui pessoal, como é que está a bocada, esses pé de pau, ele vai derrubar tudinho pessoal, olha, por aqui acima tudinho, está vendo, tudinho pessoal, uma mão de obra danada pessoal, está vendo, está vendo, isso é a prefeitura de Xangã, pessoal, prefeito de Ogalichandre, é um ladeirão medonho pessoal, estou cansado, está vendo pessoal, olha aqui pessoal, a bocada como é que está aqui, está vendo pessoal, olha aí, ele só passou a maca uma vez, aí o defeito, deu defeito na maca, aí ele só vem mais tarde agora, agora, vou ligar para a prefeitura, para vir ajeitar, olha, que serviço medonho está aqui, está vendo pessoal, que serviço medonho, está vendo, está vendo, isso é a prefeitura de Xangã, prefeito de Ogalichandre, olha aqui, olha aqui, olha pessoal, vai ter da brisa tudinho, está vendo, e aqui a bocada como é que está, olha aqui pessoal, ele só foi uma vez só, está vendo, quando ele ia descendo para puxar o barro todinho, aí a maca ali deu defeito, aí ele foi ligar lá para o menino, para a prefeitura, para mandar ajeitar, olha que batom danado, está aqui, é um maquinista que encontra cada bocada pessoal, e só você vendo, olha aí, até ali em cima, olha aqui pessoal, tipo aqui, vai ter que tirar esse basculhãozinho pessoal, do lado, e de outra, se a maca não tivesse dado defeito, ele já tinha feito, uma boa parte, ele vai passar o dia todinho aqui, que o serviço é complicado, não vai dar tempo não, aqui pessoal, está vendo, olha, aí ele, desceu, foi ajeitar, opa, tudo bom?